No vídeo de hoje vamos conferir como fazer a ativação da máquina de cartão Moderninha Plus do PagSeguro Um vídeo rápido e direto ao ponto Para quem não sabe, a Moderninha Plus passou alguns meses indisponível para venda no site Não foi informado o motivo, mas creio que foi por falta de estoque Pois é um modelo bastante procurado e se destaca muito nas suas vendas Porém agora em 2022 você já encontra novamente esse modelo à venda Na descrição você encontra o link promocional com frete grátis e diversas vantagens Caso você tenha interesse em adquirir a sua Sem mais demora vamos conferir tudo Com a sua maquininha em mãos você liga no botão que se encontra na parte de cima É só apertar e segurar E essa é a primeira mensagem que é mostrada na tela informando que você precisa ativar Eu recomendo que antes de fazer esse procedimento você conecte a sua máquina na rede Wi-Fi Para ter uma conexão um pouco mais rápida É só apertar em F1 e seleciona a opção 2 Configurações Wi-Fi Selecione sua rede e digite sua senha Em seguida é só confirmar no botão verde e feito Conexão para o Wi-Fi ok Mas caso não queira fazer esse procedimento Então é só fazer a ativação pelo chip de dados mesmo Continuando com a configuração Agora você vai até o aplicativo do PagBank Após chegar na tela inicial do app você clica na opção vendas Depois clica em configurar maquininhas E agora seleciona a primeira opção que é ativar Feito isso é mostrado o código de ativação que você irá digitar na máquina É só você apertar no botão verde e inserir o código mostrado no aplicativo E ok a maquininha já está ativada Mas caso apareça essa mensagem após você ter confirmado Fica tranquilo que é bem fácil de resolver Esse erro às vezes pode acontecer Então para resolver é bem simples Você precisa ir até o seu navegador de internet que pode ser qualquer um Aqui no meu caso eu estou utilizando o Google Chrome Agora você tem que fazer o login em sua conta onde você criou Ao efetuar a compra da máquina Em seu navegador é só digitar login PagSeguro E clica em conta PagSeguro Depois digita seu CPF e sua senha E clica em continuar Em seguida clica em use esse aparelho E selecione abrir com PagBank Feito isso irá mostrar essa mensagem avisando que seu acesso foi liberado Agora você retorna até o seu navegador E note que agora você já tem acesso completo a sua conta Agora você vai clicar nesses três pontos aqui em cima E em seguida procurar pela opção Venda Presencial E clique nela Depois selecione Meus Expositivos E note que aqui também é mostrado seu código de ativação Feito isso agora clique em Problemas da Ativação Agora você abre com seu navegador Então você tem acesso a tela de cadastro da máquina completo Aqui você precisa informar o número de série E o código de identificação Esses dados são encontrados na Moderninha Plus Basta você apertar no botão F2 que é mostrado todos esses dados Agora é só digitar essa numeração no celular E confirmar em Continuar Feito isso, agora o código vai estar validado Aí você volta na maquininha E daí vai pedir o código de ativação novamente Que é aquele primeiro código Ele irá aparecer na tela do seu celular Ou você volta uma página no navegador Que é mostrado também Agora basta digitar-lo E pronto, sua máquina está totalmente ativada E essa é a tela inicial para realizar qualquer venda Bem simples Lembrando que já fiz o review completo da Moderninha Plus Onde eu mostro tudo sobre esse modelo Fiz também um comparativo com outras máquinas E você pode conferir tudo após assistir a esse vídeo Você encontra estes e outros vídeos aqui nos cards E também na descrição E para quem quiser adquirir esse modelo com valor promocional É só acessar o primeiro link na descrição Espero ter ajudado a todos Eu vou ficando por aqui Um grande abraço e até a próxima Música Música Música